O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi recebido com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista o Batalhão dos Dragões da Independência e subiu a rampa do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer. Os dois presidentes ouviram o hino nacional e se cumprimentaram. No Salão Oeste, os presidentes dos dois países sul-americanos assinaram dois atos. Um de cooperação policial de combate ao crime organizado transnacional. E outro para a construção de uma ferrovia bioceânica de integração entre os dois países. Depois da visita ao Palácio do Planalto, Evo Morales foi homenageado com um almoço no Palácio do Itamaraty. O presidente Michel Temer afirmou que os dois países compartilham uma extensa região de fronteira, possuem respeito mútuo e que ao longo dos últimos meses trabalham em conjunto contra o crime organizado. Nós resolvamos nosso compromisso em trabalhar de forma ainda mais coordenada pela segurança nas nossas fronteiras. E a segurança nas nossas fronteiras, senhor presidente Evo Morales, é sinônimo de segurança nas nossas cidades, de tranquilidade para todos os nossos cidadãos. Sobre o outro acordo assinado de construção de uma malha ferroviária entre os dois países, a ideia de reativar a ferrovia veio da Bolívia. A proposta é transformar em um corredor central ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. Conectar as malhas rodoviárias em nossa região facilita o escoamento de nossos produtos, gera comércio, empregos, prosperidade. A integração energética, assunto sobre o qual conversamos, também é igualmente significativa para o desenvolvimento de nossos países. Eu vejo, portanto, com extraordinária satisfação que estamos progredidos na análise do potencial de uso conjunto de nossos abundantes recursos hídricos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Em 2016, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a quase 3 bilhões de dólares. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia.